Um incêndio que destruiu parte do alojamento estudantil da UFRJ. Quatro estudantes ficaram feridos durante um incêndio. O alojamento estudantil da UFRJ foi parcialmente destruído por um incêndio. No dia 2 de agosto de 2017, a nossa comunidade universitária acordou com a triste notícia de um incêndio bem aqui no alojamento da UFRJ. O fogo tomou conta da maior parte do bloco B, deixando centenas de alunos desamparados. Uma semana jogada pela universidade, umas pessoas ficaram no bloco, lá no alojamento, ocupando o RAL, outras foram para a educação física, ficaram nas quadras. Depois disso, a gente foi disponibilizado o IBIS. Nesse processo do IBIS no hotel, a gente foi jogado para Nova Iguaçu, centro, a gente ocupou a reitoria. E sempre foi um processo conturbado. Hoje, eles disponibilizaram a bolsa de 1.050. Tem gente que conseguiu alugar um lugar, tem gente que está em república, tem gente que está ainda morando no alojamento, ocupando os corredores. Além das perdas materiais, Andrew Moura teve seu desempenho físico prejudicado diretamente pelo incêndio. Ao fugir das chamas, o estudante de dança fraturou a tíbia, o que afetou sua performance tanto na faculdade quanto em trabalhos artísticos no dia a dia. Na hora da fuga do incêndio, eu escorreguei na escada. Eu tive que ficar, me pendurar de corpo inteiro na janela para poder alcançar a escada. Porém, para descer, eu apoiei minha mão na janela mesmo e escorreguei. Aí eu caí em pé. Eu dava aula, eu fazia alguns trabalhos com a própria companhia que eu faço parte. E eu parei completamente, porque o meu material de trabalho é o meu corpo. Chegando na Polícia Federal, eles simplesmente falaram que já tinha um boletim de ocorrência feito pelo responsável do alojamento. E esse boletim afirmava que era um leve incidente e que não tinha necessidade de outros alunos fazerem esse boletim. Então, muitas pessoas que perderam tudo para poder tentar rever os seus bens, fica praticamente impossível depois disso. O incêndio começou justamente no quarto de Lawrence Duarte, aluno do curso de biofísica na UFRJ. O estudante conta que ele e seus companheiros de quarto, que ficaram presos dentro da acomodação, tiveram que ser socorridos por um vizinho. Em relação a sair do prédio, foi bastante complicado, porque no alojamento não tinha acesa de emergência. E também não tinha extintor, né? A faculdade está até hoje enrolando a gente com o laudo. Até hoje a gente não tem nenhum laudo na mão, mas a gente acha que até um dos bombeiros falaram que foi na fiação elétrica. Foi curto-circuito mesmo. Até porque o prédio não tinha obra há mais de 50 anos, se não me engano. Pró-reitor de finanças da universidade, Roberto Gambini disse apenas que os critérios para acomodação de estudantes no hotel e o valor da bolsa de R$ 1.050 foram definidos pela Superintendência de Políticas Estudantis. O pró-reitor ainda reforçou o mês de fevereiro de 2018 como prazo final para a entrega dos pré-modulados do CCMN. Nossa equipe tentou o contato com a Supereste, mas não obteve respostas até o fechamento dessa matéria. A nossa equipe trará mais informações sobre a situação do alojamento a qualquer momento. Meu nome é Bárbara Mendonça para o TJ UFRJ.